E aí meus caros, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também, e vamos continuar com a segunda parte detonada 100% de God of War Ascension no modo Titan. E, pelo visto, vocês realmente curtiram muito o início dessa série, o primeiro episódio foi super bem, feedback de vocês muito bacana, e eu agradeço imensamente, e eu não poderia estar mais entusiasmado para continuarmos com essa série aí, com o segundo episódio, demorou um pouquinho, mas cá estou eu, então vamos lá dar prosseguimento aí com a nossa jornada. Paramos aqui na casa da guarda, e como eu já falei pra vocês logo no finalzinho do primeiro vídeo, a gente está com essa espada aqui, né, que é uma arma secundária, e a gente vai utilizá-la agora, e imediatamente depois pegar essa daqui, senão ela some do cenário por algum motivo desconhecido, e não conseguimos pegá-la depois, beleza? Mas, bora passar aqui por essa passagem, a gente vai vir pra cá, tem alguns prisioneiros aqui acorrentados, né, nessa mão aí do Briarel, que braço é o que não falta nesse cara, né, pelo amor de Deus. Isso aqui vai ter um baúzinho de life, eu vou pegar, né, mesmo que ele esteja precisando tanto, só pra preencher e completar ali certinho, puxar aquela alavanquinha. Ok, então, vamos avançar aqui pra essa área aqui que liberou, né, subir aqui as escaditas, bora Kratos. Vocês podem ver que às vezes pode dar algumas quedas de FPS, né, até ela ficar um pouco pipocada, mas é por conta do emulador, pessoal, não tem como ser perfeita, mas o de Playstation 3, né, o RPSS 3, que só de estar jogando God of War, né, nesse emulador já é um milagre, né, então a gente tem que saber, aí, dosar, né, a questão da nossa exigência, porque realmente não é uma parábola fácil. Então assim que a gente ir puxando essa paradinha aqui, vai vir um Ciclope, né, o Cyclops Berserker aí, muito conhecido na franquia. E lutar contra ele não vai ser algo difícil, até porque a gente pode domar ele, né, e enfrentar os outros infectados que vão aparecer depois, beleza? Então, vamos lá. E pensa num bichinho filho da mãe, é esse Ciclope aqui, ele é bem ágil, viu, bem ágil mesmo, só que o que é mais foda é a trilha sonora dessa parte, que é Cyclops of the Garret. Escuta isso, cara, vou até ficar quieto. É épico demais, cara, então bora descartar aqui a espada nele. Ainda bem que pegou, né, antes de eu subir nele, vamos pegar aqui já outra. Consegui pegar pelo menos, vamos lá, domar o bichão. Isso aí. Não, 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 não. Eu tive que me conter, tive que ficar sem webcam e quietinho pra vocês escutarem essa trilha sonora, porque não dá pra deixar passar assim, cara. É algo simplesmente, não é épico, é mais do que épico. Então eu precisei fazer isso, cara, muito maravilhoso. Então, foi esse basicamente o esquema, a gente vai atacando ele, né, até certo ponto, descarta aquela espada e já imediatamente pega. Pega antes de subir nele, porque depois que você sobe, passa alguns segundos, ela simplesmente desaparece do cenário. Então a gente não consegue resgatar ela depois, beleza? Mas é isso, então agora bora puxar isso aqui de novo. E agora sim a gente vai conseguir ter acesso a essa parte aí que vai surgir um Gapling, né, pra gente passar pro outro lado. Então, vambora. E é isso aí, vamos aqui avançando então. Pessoal, sempre lembrando, deixa aquele like bolado pra fortalecer aí o vídeo e o canal. Fão novo, se inscreve, divulga pros amigos que também curtem muito a franquia God of War, que é o que mais tem aqui nesse canal, né. É bem focado, né, na franquia, apesar de ter vários outros jogos também. Digamos que aqui, né, God of War, não à toa, é o carro-chefe do canal, beleza? E lembrando também, por apenas 1,99, já consegue vir a membro aqui do canal, fazer parte aí do clube da membresia, que eu sempre menciono, e ter acesso a vídeos de forma antecipada, porque antes de eu publicar o vídeo pro público geral, obviamente, eu dou esse acesso antecipado aos membros. Fora outros benefícios também, assim como citar os nomes, né. Então no final do vídeo, de todos os vídeos do canal, eu cito o nome de todos os membros que colaboram aí financeiramente com a produção de conteúdo, beleza? Então bora aqui destruir esse baú, né, de Red Orb. O Kratos não abre, ele pá, simplesmente quebra. E agora a gente vai pro segundo round da batalha contra a mão infectada do Briareu, que vem aquele bichão grandão, né, aquele parasitão, né, que eu falei no primeiro vídeo. Só que uma coisa, eu pensei aqui. Eu falei que a gente não tinha finalizado aquele primeiro, porque ele ia aparecer aqui depois. Só que quando eu fui observar detalhadamente, esse aqui é outro. Porque aquele primeiro, ele foi eliminado, ele foi morto. Até porque o Kratos rasgou o pescoço dele aqui, né, com as próprias garras do bichão lá. E esse aqui, vocês estão ligados aqueles chifres que ele tem? Não é chifre, né? Se fosse chifre, estaria aqui, né, o corno manso da pior espécie. Mas aqueles, sei lá, cara, aquelas lâminas que ele tem aqui entre o queixo e a bochecha vão estar inteiros. E assim que iniciou a batalha lá com aquele outro lá, o primeiro, o Kratos destruiu um desses chifres, entre aspas, naquele portão que eu vou deixar aí passando pra vocês aí de fundo. E esse aqui vai estar inteiro. Significa que ele é outro, né? Até porque como o Briareu tem diversos braços, mãos e tudo, não é difícil pra Megera, né, com aqueles parasitas dela, fazer vários desses monstros aí. Então, eu achava que era o mesmo, mas não. Esse aqui é outro, né? Só que é basicamente o mesmo monstro, né, em questão de aparência, enfim. Então, vamos lá. Essa parte é da hora, cara. Essa batalha é insana. Glória ao Olimpo! Estou livre! Deus esteime em força! Vamos lá, então, pro segundo round, né, vamos assim dizer. Então, como vocês podem ver, esse aqui é outro monstro. Apesar de ser o mesmo, é outro, né? É basicamente aí um criado do zero, né? Como eu falei, pra Megera isso não seria difícil de ser feito. É só, realmente, inserir os parasitas no braço aí do Briareu, que é o que não falta nele, né? Mas, enfim, essa batalha aqui, apesar de ser fácil, né, o moveset dele e tal, cada golpe, mano, você pode morrer nessa batalha em três golpes, basicamente. Ele dá muito dano aqui no modo Titã, então, fiquem ligeiros, cara. Daqui a pouco eu vou começar a soltar os parasitas, né, então, fácil não vai ser. Mas, vamos lá. É bom quando ele fica aqui no meio, né? Que ele vai meio que facilitando pra gente aí. Vamos embora, derrubar esse telhado nele. Primeira parte aí já foi, agora vamos para a segunda. Também não vai ser fácil, que é a partir de agora que ele vai começar a soltar aqueles parasitas menores, né? E vai ser um pouco complicado, né? Até porque o chato daqui, cara, é que se você usar... A gente tem essa animação pra matar eles, né? Que muitas vezes acaba ajudando, porque ele taca eles em outros inimigos e pode dar dano. Só que se a animação terminar assim que o Kratos receber um ataque inimigo, por exemplo, do grandão aí, vai pegar na gente, cara. Assim que acaba a animação. É uma sacanagem, né? Mas, pode acontecer. Aqui ele vai empurrar a gente contra a parede, né? Sorte que tem esse Quick Time Event também, né? A gente usar contra ele. Beleza, vem cá. Aqui é sempre bom usar a corrente de gancho mesmo. Olha lá, ele vai vir de novo. Olha que arrombado, cara. Olha! Ué! Ah, não deu o Quick Time Event dessa vez, cara. Dessa vez ele só empurra a gente contra a parede mesmo. Deixa eu procurar não ficar aqui, cara. Porque aqui é bem perigoso, né? A mais com esse tanto de parasita aí, cara. Não vai dar muito certo, não. Não! Aqui é sempre bom ficar o mais distante possível, velho. Ó, vai vir aqui com a mão usada. Beleza. Tem parasita aqui. Não, tem mais alguns aqui, ó. É aquela coisa. A maior dos golpes, né? Tirando esses que tem grande impacto, eles têm defesa. Só que se você, mano, vacilar, cara. Acabou. Ó, nossa. Foi por um tris, cara. Um raspãozinho já pegava no Kratos. Mas vamos lá. Toma! Não! Vai esquivando, vai esquivando, vai esquivando. Porque dá um dano lascado. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando, velho. Aqui no Very Hard é pauleira mesmo. Ah, que trilha sonora deliciosa, cara. Vamos lá, então. Última parte da batalha. Não pode vacilar, né? Vambora. Defende. Ele continua defendendo, porque ele, né, ele finca, né, as garras dele, né? Essas lâminas que ele tem. Depois ainda vai arrastando e dá um dano fudido. Pra não falar outra coisa, né? Mas, enfim. Aí, ó. Atacando aqui. Esquiva. Beleza. Ó, consegui pegar. Isso aí foi sorte também, né? Porque se a animação acabar bem na hora do ataque dele, azar o seu. Vai pegar do mesmo jeito e vai dar um dano ferrado, cara. Vai. Boa! Conseguiu utilizar aqui. Porque o ruim é que a barra de fúria vai drenando, né? Conforme a gente vai parando de atacar os inimigos. Não! Pelo amor de Deus. Sai daqui. Esquiva. Pega mais um parasita. Ataca pra longe. Pega mais um. Boa! Defende. Ó. Tem hora que ele, tipo, simplesmente arrasta do cenário de um lado pro outro, cara. Isso é doido, né? Mas, enfim. E fica aí se pendurando nesse pilar também, né? Aí vai soltar mais parasita. Vai voltar a palhaçada. Beleza. Aí, ó. Aproveitar aqui a deixa. Vai atacando. Sai! Porque essa parte é perigosa, velho. Muito perigosa. Mais um aqui. Vai pra longe. Isso. Agora é só finalizar esse cabrunco aí. É só finalizar esse cabrunco aí. É só finalizar esse cabrunco. A segunda mão infectada do Briareu. Inclusive, a gente pode checar aqui agora com R1. Mão infectada de Briareu. Infectado pelos parasitas de Megera. Esse membro agora está separado de seu mestre. Então, eliminamos aí o segundo. Só que vai ter mais um, cara. O terceiro e último. Que vamos enfrentar. Quando a gente subir lá pra cima, né? Porque subir lá pra baixo seria um pouco complicado, né? De acordo com as leis da física. Mas, beleza. Vamos avançar aqui pra essa área. Porque o portão lá na frente vai estar fechado. A gente abre ele aqui mesmo, né? Fechou. Quebrar mais um baú de Red Orb. Que não é nem mais abrir, né? Quebrar, literalmente. E aqui vai ser interessante também a gente checar aqui essa pintura, né? Briareu, Hecatoncrum. Inclusive, a Thumbnail é o título desse vídeo, né? Por sinal. O primeiro a romper uma ajuda de sangue. As fúrias o torturaram. Torcendo sua carne e seus ossos na escuridão dessa prisão, né? Como ele foi o primeiro a quebrar uma ajuda com um deus. Que também não foi qualquer deus. Foi o próprio Zeus. As fúrias trataram de punir ele de uma forma extremamente severa e impiedosa, né? Mas é isso. Então, bora aqui puxar essa alavanca e abrir o portão lá da frente. Beleza, então. Vamos avançando pra cá. E vai ter alguns novos inimigos também, que são os cães infectados, né? Eu não sei exatamente se eles têm algum outro nome. Ou se é só isso mesmo. Tipo, porque a gente tem esses infectados humanos. Então, vão ter os cães agora também, né? Não poderia faltar, claro. Esse é o seu fim. Pensa nos bichinhos chatos, viu? Na moral, antes venham aqui... Peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui rapidão, pessoal. Deixa eu ajustar um negócio, beleza? Venham aqui e pulem aqui nessa parte. Porque vai ter um baú de Red Orb. Se você não vier aqui agora, já era. Você perde ele pra sempre. Não tem como voltar depois, beleza? Porque vai ter esse elevador aí nessa plataforma que vai ser sustentada por essa engrenagem. Mas, antes, vamos eliminar aqui esses vagabundos da nossa frente, beleza? Dá pra pegar aqui também. A corrente de gancho, cara, é o que a gente mais vai usar nesse jogo. Porque, realmente, é o que é mais útil, né, cara? Não tem como. É muito útil, extremamente necessário e indispensável, cara. Não tem como. É o Hyperion Charge do God of the Ascension. Se bem, pessoal, que eu tava olhando aqui, ó... Deixa eu ver aqui em inspecionar. E tem aqui, né, os golpes, né? Os nomes dos golpes. E a gente meio que tem o Hyperion Charge, ó... Propulsão de Hyperion, empurrão de Hyperion. Só que é essa corridinha, né? Porque no Hyperion Charge do Ghost of the Ascension, o Kratos corre, agarra o inimigo e coloca sobre o chão. Aqui a gente corre e pode fazer isso, isso... E esse aqui também, ó... Um quadrado, triângulo e bolinha. Só que esse aqui seria, então, o Hyperion Charge do Ascension, o real, né? Só que ele não é nada bom comparado ao do algo do Ghost, né? Então, a corrente de gancho eu meio que substituí ele, porque ela é tão boa quanto o Hyperion Charge do Ghost, né? Mas é isso, né? Vamos, então, dar um jeito aqui e tirar essa trava dessa engrenagem. Vão começar a surgir mais alguns doguinhos infectados. Não teremos... Não terei piedade de nenhum deles, né? Não podemos ter. Então, vocês vão basicamente tacando eles pra fora do cenário. Aqui, o Kurt tem uma execução muito da hora com eles, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer. É porque se você não pode ficar dando mole aqui, o melhor jeito é tacar eles pra fora mesmo. Mas eu vou tentar fazer a execução aqui dentro, né? Aqui em cima da plataforma, porque é muito... Aqui, ó, olha isso! Nossa, velho! Ele simplesmente abre a mandíbula do bicho e taca ele pro chão, velho. É muita crueldade, fala sério. Mas é o Cleitão, fantasma do Esparta. Não espere menos do que isso vindo da parte dele, né? Vai pra longe. Também. Vai pra PQP. Mas, já era. Agora, a gente basicamente vai ter que tirar esses ganchos aí do nosso caminho. Pra gente conseguir prosseguir, né? Senão não vai ter jeito do negócio subir. É o outro agora. Tem que ir rápido, né? Só um outro vai descendo também. Agora, de novo, destravar aqui a engrenagem. Pessoal, me sigam no Instagram também, tá? A gente tá quase chegando aí a 200 seguidores. Bora lá fazer parte disso aí também. Então, contatei mais direto comigo e tem acesso a posts exclusivos, beleza? Aqui, a gente vai eliminando aqui também esses outros cães, né? Basicamente, tacando isso pra fora, né? Que é a forma mais eficiente. E agora, a gente vai precisar, literalmente, subir isso aí tudo, né? Porque agora que a minha gera tacou essa pedra, né? Pra ir pra cima da engrenagem, não vai ter como o elevador funcionar de forma decente, né? Basicamente, acabou, né? A funcionalidade dele. Mas é isso. Então é só a gente agarrar no Gapling ali e... E bem rápido pra cima, né? Senão, o Quirtz está lascado. E bem rápido pra cima, né? Ufa! Essa parte aqui dá um certo desespero, né, cara? Porque tem hora que parece que não vai dar tempo, né? Porque o Quirtz fica bem ali. Ele se pendura, aí depois ele começa a demorar um pouco pra escalar, mas... Dá tempo certinho, cara. Podem ficar despreocupados quanto a isso. Mas é que realmente os caras fizeram essa parte pra ser tensa mesmo, né? Então, bora aqui pegar esse outro bilhetinho, né? Que temos aqui. Mais um registro do Escriba, do Hecatonkiru, tá? É Escriba, não Esquibra, que nem eu falei no primeiro vídeo lá. E um deles que eu coletei. O primeiro traidor foi forçado a nos abrigar. As paredes respiram. Foi o Hecatonkiru que começou essa loucura. Quem quebra o Majura é torturado. Pois é. E temos também o Kratos, né? Pra provar aí desse mesmo mal, né? Mas aqui o Fantasma de Esparta se revolta absurdamente e faz o que faz aí, como vocês sabem, nos jogos posteriores também, né? Bora aqui pegar o outro baú de vida, né? Porque a gente não vai ter acesso a ir em mais nenhum outro momento do jogo. E bora aqui avançar pra essa área de cima aí, onde vamos chegar numa área bem interessante. E aí está a Briareu dos Hecatonkiros, né, cara? Olha que parte sinistra. E na verdade, eu estava falando dele lá no primeiro vídeo, só que ele estava de fundo na batalha lá contra a primeira mãe infectada. E eu, tipo assim, eu sabia disso, mas na hora que eu estava explicando aquela parte, eu estava tão entusiasmado que eu nem mencionei o detalhe. Mas se vocês voltarem lá, vocês veem que ele fica de fundo, né, no cenário. Tão gigantesco que ele é e tal. Você que deve ter mais um registro, cara, do escriba do Hecatonkiro. A fúria megera só quer a punição da carne, mas a fúria tisífone possui truques mais cruéis. Falando em punição da carne, assim que a gente entrar aqui, é meio que um bordel, né? Vocês sabem como que os God of War clássicos funcionam, né? Esse aqui não tem os minigames de apertar a bolinha, né? Como vocês bem me entendem. Só que possui várias mulheres com as tetas de fora, né? E assim, pessoal, ultimamente o YouTube está muito rígido, muito chato. chato com essa questão aí. Então, assim, antigamente eu até deixava algumas cenas passarem, mas atualmente não vai ter jeito não. Então eu vou ter que cortar essa cena, certo? E já vou partir direto pra parte onde o Kratos desilude, né? Porque é tudo uma ilusão, tal, o que vai acontecer aqui, né? Que pena, né? Mas aí depois ele vai atacar as fúrias e tal e vai continuar normalmente. E vai pra boss fight definitiva contra Briareu, o Hecatonkiro. Beleza? Mas é isso. Agradeço a compreensão de todos. Quiserem ver essa cena aí é só pra pesquisar no YouTube que vocês acham facilmente. Beleza? Então vamos nessa. Ele é meu! Vou lutar um jeito nisso! Vamos lá então, sem dar mole, porque essa parte aqui é tenebrosa. E essa aqui, cara, apesar de ser criativa, é uma das piores batalhas desse jogo, cara, porque ela é muito mal feita. Literalmente, cara, é uma batalha que tem uma câmera muito ruim, você não consegue nem entender o que tá acontecendo. E ela acaba sendo chata, sabe? Realmente zoada, cara. Poderia ser muito melhor do que os caras fizeram aqui, viu? O que mais pecaram nessa parte foi a câmera, né? Porque a boss fight não começou ainda, né? Vou considerar uma boss fight, velho, porque ela é bem chatinha, bem complicadinha. Mas só na base da estratégia mesmo, né? A gente vai utilizar, inclusive, muito o... Como é que fala, velho? Nossa, eu esqueci, mano. A corrente de gancho. Como que eu esqueci o nome dessa técnica aí, né? Essa habilidade aí perfeita do jogo, né? Então agora é só a gente eliminar parasitas infectados, né? Até começar, de fato, a batalha. Você os machucou pela última vez, espartano! Ok, não perde tempo. Já vai atacando sem dó nenhuma esses tentáculos que ele vai jogando. Principalmente nesse lado direito aqui que a gente tá, cara. E é chato. Chato pra caramba, ó. Tenta atrasar e distrair ao máximo esses infectados, porque eles atrapalham de um jeito que vocês não têm noção, ó. E tenta ao máximo também, ó, pegar ele assim, tacar nos outros, dar ataques fortes, ó. Vai atacando. Aí usa explosão no chão quando ele chega perto. Taca ele pra longe e que se foda, literalmente. Sai da frente, caramba. Porque é isso. Essa batalha consiste basicamente nisso. Só que assim, ela é muito confusa, cara. Muito confusa mesmo. Porque você pensa que tem que bater no outro tentáculo que tá do outro lado. Mas na verdade, só esse aqui é necessário. Enfim, é doideira. Mas aí, ó. Vai batendo aqui, ó. Olha, ó. Apareceu a luz vermelha pra finalizar, mas deixa, ó. Finaliza assim mesmo. E assim vai indo, cara. A batalha é doida, cara. É modo titã aqui. Pra você morrer aqui é dois palitos, meu filho. Então, não vacila. Não dá mole, ó. Ignora. Ignora os infectados. Só se eles realmente chegarem perto, ó. E se não, você tá ferrado. Ó. Olha isso, cara. Eles tiram uma vida fodida, né? Olha lá. Tô no bico do corvo já, mano. Sai. Vai pro caralho. Vem cá. Vem cá de novo. Toma. Você também vem cá. E vai dando dano nisso aqui, porque ele precisa ser destruído, né? Esse tentáculo. E foi. E vai dando dano nisso aqui. Mais um, aí, ó. O terceiro e último braço, né? Mão infectada aí do Brearão, beleza? Olha. Mano. Ele é sonora preciosa, cara. Meu Deus do céu. Como essa franquia é perfeita. Aqui é só defender. Só basicamente todos os golpes sem defesa. Esse aqui é o round mais fácil contra esse bicho. Esse aqui a gente conseguir domar ele. E a gente finalmente finaliza, né? Esse Zekaton que é dos malditos aí infectados pelos parasitas da Megera, né? Então é isso, ó. É só desviar do outro aqui também. Porque são meio que dois contra um aqui, né? Mas, bem tranquilo. Já era, irmão. É o fim de vocês. Oh, crates. Pega direito, caramba. 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 Temanas antes de sua prisão. Da época em que ele quebrou o elo com Ares, o deus da guerra. Sua mente está inquieta. As suas habilidades ainda não tem igual. Você tem assuntos comigo? Sim. Mas não é a forma de discuti-los. Não vejo outra forma. Você não tem motivo para confiar em mim, Margarita. Só peço que tente. Só peço que tente. Você tem que encontrar você. Você tem que terá uma forma de discuti-los. Você tem que terá uma forma de discuti-los. Liberdade? Sim, liberdade. Liberdade das fúrias que caçam você sem parar em nome de Ares. E, finalmente... Liberdade de seu elo com o próprio Deus da Guerra. Quebrar um juramento com um Deus? De todas as mentes em questão, não é preciso se preocupar com ele. Por causa delas, você passa da mente sã à ilusão numa batida do coração. Isso é vida para um grande guerreiro? As fúrias estão vindo. Não podem saber que converso com você. Vou afastá-las. A verdade o aguarda em Delfos, Kratos. Procure o oracle. Beleza, então. Então esse personagem aí, pessoal, é o Orcus, né? Que ele também é considerado uma fúria. Na verdade, não das principais, né? Que são as três irmãs. Mas ele é filho das fúrias, né? Filho da Alecto, que é a fúria principal, né? A rainha das fúrias, junto com o Ares. Que é aquele que ele enxergava como um fracasso. Você lembra daquele registro do Escriba Decatan, que é o primeiro vídeo, lá na parte dos esgotos? Então, se referir ao Orcus, né? Então vocês vão ficar mais por dentro da história, conforme vai passando em as cutscenes e tal. É bem interessante, cara. Mas é isso. Aqui apareceria na tela também aquele colar e aquele anel que o Orcus passou para o Kratos, né? Que meio que ajuda ele a quebrar essas ilusões que ele tá sentindo, né? Que ele tá passando aí, né? Só que eles não aparecem aqui no menu de artefatos, beleza? Eles não contam aqui. Mas apareceria na tela, né? Mas é como eu falei no vídeo anterior, não reseta nada, né? Tudo que você pega na primeira jogada, nem que tenha sido no Easy, não vai contar no Very Hard, né? Não vai aparecer na tela como se tivesse pego pela primeira vez, beleza? Mas é isso. A gente consegue entrar aqui nessa casinha também, ó. Deixa eu ver se tem algumas coisas pra quebrar. Que não pode quebrar aqui, cara? Porra, é sacanagem, hein, mano? Só porque eu queria uns Red Orbs a mais? Mas beleza, né? Bom, pessoal, então é isso. O segundo vídeo, né? O segundo episódio da série vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. E é claro... Não, e olha. Antes de encerrar o vídeo, claro... Olha essa regata bolada que o pai tá usando, cara. Olha isso aqui. Olha quem está aqui na estampa. Cleitão, né, cara? Tá achando o quê? Que é brincadeira? Mas é isso, pessoal. Ah, e uma coisa também. Como eu falei, tá rodando aqui no emulador o jogo. E o processador que eu estou usando, que é o que mais exige esse emulador e-processador, é o Core i5-3400F. Só que eu vi no comecinho do vídeo anterior. Eu falei que a caixinha do processador era essa aqui, né? É muito difícil apontar, cara, da webcam. Só que é essa caixinha aqui, ó. Tem até o Core i5 ali naquele quadradinho branco. Não isso aqui. Isso aqui é o perfume Kayak. Que é esse aqui que tá do lado, né? Que eu deixo a caixinha do lado ali. Mas o processador é esse aqui, ó. Literalmente do lado do Godita Super Sadie Blue, beleza? Só pra sanar aí, caso alguém tenha se perguntado se a caixinha era essa ou a outra, né? Mas enfim. Então é isso, pessoal. Lembrando também, caso for comprar alguma coisinha na Amazon ou Magazine Luiza, use meus links de associado barra afiliado. Você vai estar na compra de qualquer produto, de qualquer valor, pelo meu link lá. Se você realizar a compra por ele, vai estar me ajudando com uma pequena comissão, sem gastar nada mais por isso. Então é muito simples. Vou comprar em qualquer um desses dois sites. Usa meu link que vai estar me ajudando nesse sentido também, beleza? Então, como eu já falei, segue no Instagram, né? Como eu falei lá no meio do vídeo. E vira membro do canal. A partir de 1,99 você já faz parte aí do clube de membros, que eu vou mandar salve agora. Então vou colocar aqui em assinaturas e ver a galera aí que está colaborando atualmente com a membresia do canal. Então, salve aí para VandGamer, MoisésLima, Bazucão, Alexandre Barbosa, GD, Jorge Detonados, Goltar e Mr. Sam. Muito obrigado pelo apoio de vocês, meus caríssimos. Tamo junto. E é isso. Até a próxima parte aí do Tronado 100% de God of War Ascension. Bora lá, pessoal, pra cima. Contudo, eu estou muito empolgado com essa série, com esse Tronado. E... o que aconteceu aqui? Ah... O jogo crachou. Pois é. Ainda bem que a gente está no final do vídeo, né? Ainda bem que está aqui no final, porque senão eu ia ficar muito ferrado, muito puto. Mas é isso. Ah, eu queria encerrar com o Quirtz dando um socão aqui no chão, mas tudo bem. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. É, esse é um dos males de gravar em emulador, né? Não tem jeito, cara. Mas, muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. E como eu sempre digo... Falou! Ainda bem que o jogo salva automaticamente também, né?